Começando mais um programa Papo Coach. Esse programa que é feito para vocês, visando o seu crescimento pessoal e profissional. Estamos aqui na TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre e na TV Sete Lagoas com o programa Papo Coach. E vamos falar hoje de comportamento, crenças e valores. Você sabe o que isso significa? Você sabia que suas crenças e valores é o que dizem quem você é? É que colocam você na posição que você está no momento de sucesso ou de não sucesso? Então vem com a gente que a gente tem muita informação relevante e importante. E olha quem que a gente trouxe para falar com vocês. As crenças das pessoas estão embasadas no que a pessoa pensa, sente. Influenciando na nossa autoestima, nos relacionamentos e nos resultados. Deve ser como verdade absoluta. O que eu estou querendo dizer nisso? Conheço vários casos. Muita informação legal, né? Então não saia daí que o programa Papo Coach está só começando. E muita informação relevante e importante para vocês. E tudo isso, comportamento, crenças e valores, principalmente crenças e valores, regem a nossa vida. E crenças e valores são inativos. Porque eles são aprendidos. Você aprende no momento que você está se tornando gente, vamos falar assim. Na sua infância, adolescente, você vai aprendendo isso. Só que ela pode continuar sendo alterada no decorrer da sua vida. A gente está mudando nossas crenças e valores até o último momento de vida. Então o que você precisa fazer? É conhecer as suas crenças e valores para você poder alterá-las. Então as crenças e valores não podem ser vistas ou ouvidas, mas influenciam o nosso comportamento. Nos regem para onde a gente vai caminhar. Somos reflexo do que conhecemos. Por exemplo, como é que você enxerga? O seu globo ocular capta aquela imagem e essa imagem, depois de processada no cérebro, ela vai fazer um comparativo no seu cérebro. Então ela vai identificar o que você está vendo em comparação com o que você já viu. Então se a pessoa não tiver visto nada, ela vai demorar muito a similarizar as coisas que estão vendo. E por isso que o que uma pessoa vê é totalmente diferente de outra. Porque existe esse processo de enxergar. Existe ver, que é captar a imagem. E existe enxergar, que é você tratar essa imagem que você captou. Então as crenças são criadas no processo psicológico de cada um. E elas ficam armazenadas e regendo a sua vida. Por exemplo, na infância, você tem a convivência dos pais, convivência com os irmãos, com a família. Você tem a escola, que a criança frequenta. E tudo isso vai criando as suas crenças e valores. E crenças e valores fazem parte da cultura de um povo. Então cada povo tem sua crença e valor. E são diferentes. E não dá para você aplicar a crença e valor de um povo no outro. Porque tem lugares que vão ser completamente diferentes. Os valores representam o grau de importância atribuída. Enquanto as crenças são tudo que está armazenado, os valores também que estão armazenados, eles representam o que importa para você. Você dá mais importância para a família, você dá mais importância para o dinheiro, você dá mais importância para as relações. Depende. Então cada um tem seu grau de importância. E para falar um pouquinho mais sobre isso com a gente, a gente vai trazer a Adriana Amaral para trazer informação relevante e importante para a gente. Vamos ver? Quero agradecer ao convite neste programa e a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui explanando sobre o tema crenças e valores. E quais comportamentos que podemos adotar para que tenhamos sucesso? Primeiramente quero ressaltar que nós nos comportamos de acordo com as nossas crenças. E crença é o que acreditamos ser verdade para nós. Muitas vezes planejamos, sonhamos e idealizamos. Porém, se nossas crenças e nossos valores não estão alinhados às nossas metas de vida, é como se estivéssemos na contramão dos nossos objetivos. O primeiro passo para que tenhamos sucesso em nossa vida e estejamos em paz conosco e com as pessoas em torno, é quando temos clareza da nossa identidade. Quem eu sou, onde eu estou e onde eu quero chegar. Pelo viés do autoconhecimento, podemos entender nossas crenças limitantes, as quais nos sabotam e não nos permitem chegar muitas vezes onde queremos chegar. Para sair deste caminho que nos impede de vencer, é preciso ter coragem de se priorizar. Investir em si mesmo, sentir merecedor da autorealização. Através do autoconhecimento, podemos acessar nossos pontos fortes e eliminar os impedimentos. Potencializar nossas habilidades para o nosso crescimento. Através de um trabalho sério de coach, com ferramentas científicas, é possível avançar em nosso crescimento pessoal, profissional e em nossos empreendimentos. O coach irá lhe assessorar, pegar na sua mão, para junto com você, montar um plano de ação que lhe ajudará a buscar sua autorealização. E para reforçar o conceito da crença, podemos dizer, através de estudos, que crença é a forma como cada ser enxerga o mundo, é a sua verdade. As crenças das pessoas estão embasadas no que a pessoa pensa, sente e como age, ou estagna. Nossas crenças podem ser conscientes ou não. Por exemplo, a pessoa pode ter um comportamento que move contra ela mesma e não ter consciência disso. É importante destacar que crenças e valores são responsáveis por comandar e determinar nossos pensamentos, sentimentos e nossas decisões. É o que garante o tipo de pessoas que seremos. A nossa ética, nosso senso de autorresponsabilidade, felicidade, se temos sucesso ou não. Segundo literaturas, existem dois tipos de crenças. As limitantes e as fortalecedoras. As primeiras são apontadas de maneira negativa, de que você não vai conseguir, de que não é bom o suficiente, de que nada irá dar certo. Já as crenças fortalecedoras são ideias positivas, que possuem a função de empoderar, que nos fazem ver as coisas, as pessoas e a nós mesmos com mais otimismo. Isso nos impulsiona a alcançar nossos sonhos e nossas metas, pois sabemos que somos merecedores de abundância e prosperidade. A educação recebida e o ambiente familiar são fatores que influenciam as nossas crenças. O estado de dúvida e confusão geram conflitos internos, que tiram a autoconfiança. Por exemplo, quando a pessoa diz, acho que não vou dar continuidade neste projeto, porque irão me criticar. Dinheiro é sujo. O dia que eu tiver muito dinheiro, eu serei feliz. Uma boa notícia é que podemos mudar as nossas crenças ao longo da nossa vida. Quero citar aqui alguns exemplos de alguns valores que podemos desenvolver para que tenhamos sucesso. amor próprio, enfrentar os desafios, ter equilíbrio, respeito, verdade, autoconfiança e amar a si mesmo. É importante destacar que a consciência de valores é essencial, pois eles influenciam de modo direto as nossas escolhas. Ou seja, aquilo que acreditamos, repetimos e internalizamos se torna a nossa verdade. Sabemos que alguns valores diferem de uma pessoa para a outra. E aproveito para lhe perguntar, o que é valor para você? Trabalho? Dinheiro? Construir família? Ter filhos? Estudar? Viajar? Aquilo que é importante para nós, nos move, nos motiva e se torna a nossa prioridade. Portanto, se você acredita em si mesmo, fará de tudo para conseguir alcançar seus objetivos. Trabalhando o autoconhecimento, você fará escolhas mais saudáveis, não só no profissional, mas também a nível dos relacionamentos, qualidade de vida e inteligência emocional. Vou deixar aqui meu Instagram. Se quiserem fazer alguma pergunta, me chame no direct. Muito obrigada. Geralmente, na educação, se criam tais valores, que a gente começa a praticar desde então. Então, o risco de educação com pessoas desqualificadas é muito alto, gente. Tem que tomar muito cuidado. Você contrata uma babá que não tenha qualificação para isso, é um grande problema. Por quê? Ela vai ensinar o seu filho até a falar errado. Ela vai ensinar as crenças e valores que ela tem, do que ela acha que é certo. Ela não vai estar fazendo por mal feito, mas é o que ela pode fazer. E aí você vai ter uma diferença muito grande em relação a isso. Os valores distinguem qual caminho você irá seguir. Por isso que é tão importante você determinar tudo isso. As suas crenças e os seus valores devem ser feitos com muita atenção. E pelas pessoas que mais te amam, que são seus pais. A educação, ela faz parte do processo. Porque a educação, quem tem que fazer são os pais. A escola deve ensinar, mas quem educa são os pais. Quem direciona são os pais. Então, as crenças e valores geram o seu comportamento. Então, é isso que faz você comportar do jeito que você é. Isso que faz você ser do jeito que você é. E você usa os valores na empresa, você usa os valores nas relações humanas, você usa os seus valores com você mesmo. Tem coisas que você permite, tem coisas que você não permite fazer. Tem coisas que você não aceita você fazer. E tem coisas que você aceita. Como procrastinar, por exemplo. É uma coisa não boa, mas você aceita você fazer. E na empresa, ainda tem um outro detalhe além disso. Tem a missão. Geralmente, a empresa vai criar o site. Aí, nós vamos falar. Vamos falar. Crenças, valores e a missão da empresa. Não é isso? Então, assim. Só que isso aí, geralmente, é copia e cola. E não poderia. Crenças, valores e missão tem que ser um negócio que seja verdadeiro. A empresa tem que dedicar isso. Tem que validar isso. Tem que ser um norte. Tem que ser a carta magna para seguir. Então, isso tem que ficar fixado lá para todo mundo avaliar e todo mundo seguir aquilo. Para todo mundo estar nadando na mesma correnteza. Se você quer mudar o mundo, comece mudando por você. As mudanças são individuais, gente. Quando eu começo a mudar a mim, eu mudo quem está à minha volta. E se eu não mudar, não interessa. Eu mudei a mim. Como eu estou no mundo, eu comecei a mudar o mundo através de mim. Mude seu valor, porque você vai contaminar o grupo à sua volta, se você mudar o seu valor. Agora, se você mudar só a sua crença, você está mudando só você. Porque a crença é o que você acredita. Agora, quando você muda o seu valor, é o que você transforma, o que você mostra. Então, as empresas também têm crenças e valores. E como a gente falou, tem missão, crenças e valores. E essas regras refletem nos colaboradores, no que a gente faz. Então, aquela brincadeira. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. E quem precisa obedecer, que é importantíssimo. E a gente vai trazer agora a Janaína Santos para falar um pouquinho mais para a gente sobre comportamento, crenças e valores. Olá, queridos. Sou Janaína Santos, mentora de saúde emocional. Quero agradecer pelo convite e pela confiança. Hoje vamos falar sobre um assunto de fundamental importância para alcançarmos o sucesso. Formas de comportamento que podemos adotar para que tenhamos um retorno em relação ao sucesso almejado em nossas vidas. E como as crenças e os valores podem interferir nisso. Existe uma relação entre crenças, valores e comportamentos. Sendo assim, podemos definir que as crenças são bases de alguns valores e os valores guiam o comportamento humano. Logo, influenciam na tomada de decisão. Quem somos hoje é o resultado de nossos conjuntos de memórias, crenças e valores que vamos adquirindo no decorrer de nossas vidas. Nossas primeiras crenças e valores são adquiridas na fase que vai de zero a sete anos. Esse período é conhecido como imprinte, ou seja, impressão. Nesta fase somos como esponjas e absorvemos tudo o que acontece em nosso ambiente, formando o nosso padrão comportamental. Vejamos as definições de valores e crenças. Valores, grau de importância atribuído subjetivamente às pessoas, conceitos ou fatos. Já crenças são conceitos, ideias, pressupostos e pensamentos em que se acredita. Geralmente herdamos de nossos pais e elas agem no subconsciente e interferem em tudo o que fazemos, pensamos e sentimos. Influenciando na nossa autoestima, nos relacionamentos e nos resultados. São dois os tipos de crenças fortalecedoras e as limitantes. Devemos adotar comportamentos para vencer as crenças limitantes, porque elas limitam, bloqueiam a nossa capacidade de realização. Nos impedindo assim de alcançar o objetivo, de ter o sucesso almejado. Precisamos usar as crenças fortalecedoras para que elas nos impulsionem em nossa caminhada. Quais formas de comportamento devemos adotar para alcançarmos o sucesso almejado? Primeiro, questione-se sempre, se confronte a respeito de suas dúvidas, medos e das desculpas que você dá para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. E substitua por crenças fortalecedoras. Por exemplo, quando você perceber que está pensando em algo do tipo, eu não sou o merecedor de tanta felicidade. Quebre o padrão, pensando e falando, eu sou o merecedor dessa felicidade toda. É um exercício simples, mas que funciona muito bem. Segundo, persistir no exercício, persista, conseguindo assim ressignificar, ou seja, trazer um novo significado à sua vida, deixando o pessimismo e a baixa autoestima de lado. E se no meio da caminhada você tropeçar em alguma pedra, prossiga e use a pedra como mais um degrau rumo ao seu sucesso. Terceiro, gratidão. Seja sempre grato. Obrigada. Tchau, tchau. Então, gente, regras existem para serem cumpridas ou mudadas. Eu sempre falo que para qualquer problema, vamos pegar um problema da empresa. Tem alguma coisa na empresa que eu não gosto. Eu falo que você tem sempre três opções. Primeira opção, mude a empresa. Aquilo que você não gosta, transforme, faça diferente, convença a diretoria que tem um jeito melhor de fazer. Ah, não, mas é muito difícil e eu não consigo. Ótimo, nós temos a segunda opção. A segunda opção é a seguinte, mude você. Começa a aceitar aquilo que você não gosta. Começa a ressignificar aquilo. Não se sinta mal por aquilo. Ah, não, mas aquilo eu não gosto, aquilo eu não quero, não sei o que tal. Você tem a terceira opção. Sofra. Se você não consegue mudar nenhuma das duas, sofra. Então, a inteligência está o seguinte, comece a mudar o que você pode mudar. E tenha entendimento para saber o que você pode e o que você não pode. Para você saber o que você terá que mudar dentro de você. E dessas crenças, tem muitas crenças que vão reger a sua jornada de vida. Por exemplo, tem gente que tem crença que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não é legal. E aí a pessoa não tem sucesso financeiro. Tem gente que tem uma crença que felicidade não existe. Ela vive feliz. Ela se aceita como infeliz. Tem outros que falam, honestidade? Ih, não existe isso não. Aí a pessoa está aberta para ser desonesta. Isso tudo são crenças. O grande detalhe é o seguinte, eu posso fazer quando ninguém está vendo. O que eu posso fazer quando ninguém está vendo? E o que eu faço quando tem alguém olhando? A grande jogada é você poder fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, o semáforo. Se você para no semáforo e começa a observar os carros parados das pessoas, a pouco tem um com o dedo no nariz, tem outro passando batom, uma outra passando batom. Então é o seguinte, por quê? Ali ela está no mundinho, a pessoa está no seu mundo. E ela esquece que ela está sendo observada. E está todo mundo sendo observado a todo momento. Imagine que você tenha uma câmera oculta direto pegando você. E essa câmera oculta tem que ser sua, para que você se torne uma pessoa melhor. Então tem coisas que, por exemplo, são crenças. Por exemplo, mentirinha boba, uma mentira boba pode se tornar uma mentira grande. Então, assim, crenças no que é certo e no que é errado. A sociedade vai reger isso para você. Porque se você está virando uma sociedade, você tem que seguir as regras delas. E em relação a valores? Valores são vários que a gente pode ter. Você tem o valor de honra, honestidade, que é um valor que está cada vez mais sumido, mas existe esse valor, honestidade. Verdade, que é o valor mais importante que tem. Porque se você tem verdade, você tem tudo. Você tem, inclusive, honestidade. Justiça, lealdade. Você ter empatia. Você pertencer como um conjunto. Você ser indivíduo, individual, mas num mundo de conjunto. Você participar da sociedade. Que você precisa estar inserido nisso. Forma de tratar as pessoas, gente. Isso é importantíssimo. Lembra da lei da ação e reação. Se você está recebendo alguma coisa que você não gosta, comece a tomar conta. Comece a tomar cuidado com o que você está emitindo. Porque sempre você recebe. E existe um amplificador aí, tá? Tudo que você manda volta maior. Então, gente, isso tudo vai mexer no seu comportamento. O seu comportamento reage ao que aconteceu. Só que ele precisa ser proativo e não reativo. Porque reativo você vai trabalhar com a situação ali. Proativo você está usando a sua inteligência. Por isso que é importante você fazer antes. Você planejar. Você antecipar as coisas. E para falar um pouco mais sobre isso com a gente, a gente vai trazer o Bruno. Olha que informação interessante. Olá, tudo bem? Eu sou o Bruno Barbosa. Para mim é uma honra estar participando desse projeto. Poder trazer e compartilhar uma palavra de desenvolvimento para a sua vida pessoal, para a sua carreira, para tudo que está à sua volta. Você que está aí assistindo, participando com a gente. Como eu disse, eu estou aqui a convite do Aldrin. Eu sou fundador da Escola do Vendedor. É uma empresa focada em treinamentos corporativos na área de venda, marketing, gestão estratégica, liderança. E também trabalho com mentorias. E nessas mentorias eu trago muito a questão técnica do negócio como um todo. Passando por vários segmentos, vários setores. E acima disso, eu trago um pouco essa questão do desenvolvimento do empreendedor, do profissional como um todo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre comportamentos, sobre valores, sobre mindset. Você já ouviu falar nesses termos alguma vez? Bem, eu vou trazer para vocês aqui de uma maneira mais ampla, tá? Eu não quero trazer termos teóricos, conceitos de retirado de livros, apesar de que no final aqui vou indicar algumas literaturas bem legais para vocês começarem a desenvolver um pouco esse conhecimento, começarem a desenvolver um pouco essa habilidade. Mas o comportamento, os valores que você traz para o seu dia a dia, que você coloca como base da sua vida pessoal, dos seus negócios, e principalmente o seu mindset, vão fazer total diferença em como você se desenvolve como pessoa, principalmente no seu meio social, à sua volta, e como você se desenvolve como profissional. Como é que você evolui na sua carreira, evolui nos seus negócios, na sua vida particular, porque tudo isso é influenciado pela maneira como você lida com o seu dia a dia, pela maneira como você reage às situações adversas no seu dia a dia. Primeiramente, o comportamento, ele é importante porque muitas vezes a gente traz uma questão negativa, uma questão de pobre coitado, de vitimismo. Nossa, Bruno, você está trazendo muito aquela coisa aí do mimimi. Não, não é bem isso. Eu sei que todo mundo passa por problemas, cada um de nós tem uma vida difícil, tem momentos que são críticos na nossa carreira, principalmente na nossa vida pessoal, nossa vida familiar, nossa vida conjugal, nossa vida social. Mas esses problemas, eles não podem influenciar nem ditar quem que você é no seu dia a dia. Você não é o resultado dos seus problemas. Você não é o resultado do seu trabalho. Você não é o resultado do ambiente à sua volta. Isso pode influenciar a sua carreira? Pode influenciar a sua vida pessoal? Pode, mas não deve ser como verdade absoluta. Por que eu estou querendo dizer isso? Conheço vários casos de pessoas que começaram numa comunidade carente e hoje tem grande sucesso. Conheço casos ao contrário, de pessoas que nasceram em berço de ouro, tiveram todas as oportunidades do mundo e não conseguiram desenvolver na vida, começaram a deslizar e viver uma vida de sofrimento, de vitimismo e não dar o próximo passo para evoluírem na sua carreira, na sua vida pessoal. Então, o ambiente que a gente vive, os resultados que acontecem ao longo da vida, eles não podem determinar quem nós somos ou quem nós queremos ser. Tudo começa com um sonho. Tudo começa com um propósito, um objetivo. E quando eu falo de propósito, é muito legal porque o propósito tem muita relação com esse mindset, com esse comportamento, com as suas crenças e principalmente com os seus valores. E aí, tudo isso tem que estar muito bem embasado numa mudança de mindset. Lembra que eu falei sobre crenças limitantes? Esse mindset é muito importante. O mindset é você configurar a sua mentalidade. numa tradução bem popular, seria isso. Quando você tem crenças limitantes, você acredita que eu nasci num local pobre e eu vou morrer pobre. Ou então, eu não sou bom em matemática, eu não vou ser bom em mais nada. Ah, só o filho da vizinha que teve a oportunidade de estudar numa faculdade de rico. Sabe essas crenças que a gente vai carregando porque a mídia fala no nosso ouvido o tempo todo? As redes sociais falam no nosso ouvido o tempo todo? E aí você fica preso, aquilo ali, como um escravo de algo que foi feito com esse próprio objetivo. Então, vamos começar a nos libertarmos dessas crenças limitantes e fazer essa mudança, fazer esse mindset para que a gente comece a enxergar além, comece a enxergar à frente. Nossa, Bruno, mas como que eu vou enxergar à frente se eu não vejo uma luz no fim do túnel? É exatamente por isso que nós precisamos ter crenças e valores para acreditar em algo que a gente ainda não vê. Mas isso é muito importante para você se autovalorizar, para você encontrar o seu verdadeiro objetivo, o seu verdadeiro propósito desse mundo, o porquê você está nesse mundo, qual é o seu legado que você quer deixar. E aí, quando você tem essas crenças, você consegue dar essa alavancada, você começa a enxergar lá na frente, você começa a perceber que, mesmo que você não veja hoje, mas se você der um passinho hoje, outro passinho amanhã, subindo aquela escada do sucesso um por um, você começa a perceber que, opa, talvez não chegue aqui nos próximos seis meses, nos próximos dois anos, mas talvez daqui a quatro anos eu tenha um resultado inimaginável. E isso que é o grande prazer da vida, é você acreditar que você tem condições de alcançar algo inimaginável. Mesmo que as pessoas apontem o dedo para você, julguem você, joguem na sua cara que você não tem condições de fazer, isso é problema deles. Assuma a sua postura. Assuma a postura de um profissional qualificado, de uma profissional bem-sucedida. Mesmo que ainda não tenha acontecido, assuma essa postura, porque lá na frente isso vai fazer total diferença. os nossos comportamentos, a maneira como a gente age perante esses comportamentos em nossa sociedade, a maneira como a gente acredita nisso, mesmo que não tenha nenhuma prova que isso vai acontecer, tudo isso influencia radicalmente no nosso sucesso, em quem nós iremos nos tornar daqui a dois, três, cinco anos. Nossa, Bruno, mas eu não quero crescer cinco anos, eu quero crescer no mês que vem. Então, você vai ter que fazer alguma mágica, porque não existe essa de crescer em um mês. Tudo é um processo. E essa que é a parte gostosa da vida, a gente vivenciar esse processo. Tem muitas pessoas que falam, o resultado final, ele é bom, mas nem é tão bom assim. O melhor de tudo é você vivenciar o processo dia após dia. Você vai sentindo o gostinho da vitória todos os dias. Eu trouxe aqui algumas literaturas que falam bastante sobre essa temática, inclusive livros clássicos aqui, como Mindset, outro do Napoleão Hill também, que é mais esperto que o Diabo, e eles falam exatamente isso. Você saia dessa manada, saia dessa zona de conforto, que eu costumo dizer que desconfortável não tem nada. Sinceramente, eu não consigo ver conforto em viver uma vida medíocre, e medíocre que eu falo é, na média, de mediana, não vejo zona de conforto nenhuma. Pelo contrário, eu vejo uma zona de sofrimento. Eu não quero isso para a minha vida, eu tenho certeza que você também não quer isso para a sua vida. Vamos começar a refletir sobre isso. E olha, não só refletir, tá? Lembra que existe um passo a passo. Propósito e clareza, comportamento e dar o primeiro passo, ter crenças, fé em alguma coisa, seja o que for que você acredite que vai ser aí base para os seus princípios, para os seus valores. E lógico, enxergar lá na frente, segue o teu rumo, faça essa mudança de pensamento, crie esse novo Mindset, deixe de fora as suas crenças limitantes, e seja um verdadeiro profissional de sucesso. Seja uma verdadeira profissional de sucesso. Sabe por quê? Porque não vai ser eu que vou mudar a sua vida. Não vai ser o Aldrin que vai mudar a sua vida. Não vai ser esse programa aqui maravilhoso que vai mudar a sua vida. Vai ser o seu comportamento, as suas crenças, os seus valores e, acima de tudo, a sua história. Muito obrigado. Tenham todos uma excelente semana. Não importa se você está vendo no início da semana, no final da semana, esse conteúdo vai ficar aqui. E eu espero que vocês tenham muito sucesso. Estou à disposição de vocês. Um grande abraço. Vamos juntos nessa jornada. E agora, eu falei que ia trazer aí algumas literaturas como indicação. Queria fazer o primeiro aqui. Quem mexeu no meu queijo? Esse livro é um clássico, do Spencer Johnson. Ele fala muito sobre atitudes, sobre comportamentos, em você sair dessa zona de desconforto. Traga também Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Rio. É um livro também que traz um pouco essa temática de você não ficar na zona de conforto, não ser seguido pela... não seguir a manada, né? Sair do rebanho, tomar atitude, fazer a sua vontade, seguir o seu propósito. E um clássico, que é o Mindset, da Carol Dweck, que realmente é um livro transformador. E eu tenho certeza que esses três livros aí já vão te dar uma base muito boa para você crescer e levar adiante tudo o que a gente conversou aqui nesses últimos minutos. Valeu! Então, analise os seus comportamentos, reveja as suas atitudes, torne-se melhor a cada dia, comparando-se sempre você só com você. Compara-se assim, eu estou melhor do que ontem? Se não, o que eu faço para me tornar melhor do que ontem? Essa é uma briga constante. Torne-se melhor a cada dia. E seja antenado e tenha informações de tudo o que acontece à sua volta. Para que isso possa ser, você possa utilizar a seu favor. Mas seja autêntico, seja único. Faça seu caminho. Seja autêntico, como eu estou falando, mas planeje, tenha um planejamento eficiente e seja constante. Seja confiável. As pessoas podem confiar que você vai continuar. Tenha ética, moral, seja humano, pratique a empatia. você pode errar, mas erre uma vez só de cada coisa. Então você tem um leque de erro grande aí. Se você puder aprender com o erro dos outros, é melhor. Errar é humano, gente. Errar de novo é burrice. Então comece a cuidar dos erros. E se você errou, identifique logo esse erro para você corrigir ele a tempo. Quanto mais rápido você corrigir seu erro, melhor. E se precisar se desculpar, use isso. Desculpe-se, sem problema nenhum. Mas seja honesto. seja olho no olho. Faça isso. Estamos em processo de evolução. Saia na caixinha. Não fique perdido no momento. Faça mais. E isso tudo está fazendo a formação de sua personalidade. De quem você é. E de qual legado você vai estar deixando nesse mundo. Para as pessoas que te amaram ou que te amam. Então isso é muito importante de você avaliar. Conheça-se e faça o melhor de você. Ah, então a brincadeira é o seguinte. Se for falar mal de mim, me chama que eu conheço um monte de coisa errada que eu já fiz, que eu sei fazer e eu sei o tanto que eu não sou bom. Então me chama. Então por que que eu brinco assim? Porque não se preocupe com o que os outros acham de você. Ou se eu ver uma coisa que estão falando de você, valide. Eu posso melhorar em relação a isso? E é verdade ou não? Eu posso melhorar? Se for agregar informação, use para você. Se não, descarte. E não se preocupe com os outros. Não se importe com o que os outros falam de você. Seja feliz e faça uma vida plena de sucesso. Isso é o que eu desejo para você. E o nosso programa Papo Coach vai ficando por aqui. E se você gostou e acha que é importante para alguém mandar esse programa, encaminhe esse link para ele. Tenho certeza que as pessoas vão curtir muito o que você está indicando. E se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, arroba haja certo. Estamos também no Instagram, arroba haja certo. Então vai lá e se inscreva que sempre tem muita novidade, muita informação importante para vocês. E eu queria mais uma vez agradecer aos telespectadores aqui da TV Sete Lagoas e da TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre e dizer que a gente faz isso com muito carinho para vocês. E também os internautas do nosso canal, arroba haja certo, tanto no YouTube quanto no Instagram. E o Papo Pou fica por aqui. Eu desejo que vocês se tornem cada dia melhor e a gente se vê no próximo programa. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti